Liars! Liars! O que foi? O que acontece pela nossa vida? Eu já sei! O que? Eu vou gritar! Olha lá, não acontece nada. Pelo jeito, ele tem nada atrás de mim. O que? O cabarão! Liars, olha, um buraco. Ai, eu não vou aí não. Eu não tenho ideia se eu vou ou não vou. Eu não vou aí não. Porque eu nem sei se tem uma poça aí. Tem um cabarão nessa poça. Eu não vou aí não. Nem sei se tem. Sei lá, um buraco bem profundo. Eu nem faço ideia. Liars, super certo que nós somos bonecos. Eu já sei. Eu não quero falar nada. Liars, sai daí. Não, não vou sair nada. Eu vou pular e eu quero que o tubarão me come mesmo. Você não quer? Quero sim. Não quer? Quero. Liars! Eu quero ser comida. Eu me come. Eu me come. Me come. Me come. Me come. Droga. Eu tô aqui na barriga do tubarão. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Liars, você tá conseguindo me ouvir? Eu acho que você disse papo lá. Não, Liars! Eu já tô chegando, meu bem! Agora eu entendi. Papo! Agora eu tenho ninguém, então. Liars, você tem que sair daí. Você vai ficar aí pra sempre. Eu quero ficar mesmo. Você vai morrer. Eu quero morrer mesmo. E você não vai ver mais Jesus em ninguém. Eu quero... Eu quero morrer mesmo. Você vai conhecer o diabo. Mas eu quero morrer mesmo. Pronto. Eu vou te tirar daí! Não vai dar. Eu vou... Eu puxei você! Eu vou entrar de volta. Então eu não vou mais falar com você. Eu puxei... Mas ela morreu. Eu sim. Eu quero morrer. Obrigado para me salvar. De nada, de nada. Foi um meio burrice. Mas... Obrigado. Te digo... De nada. Já falou. Sim, já falei. Volta! Volta! Pronto. Eu vou...